Que bom estarmos aqui mais uma vez com você e com essa alegria do valorização da vida. Preparamos para vocês uma cartilha, tempo de aprender, e vamos estar explicando como a gente pensou em cada tópico que está aqui. Mas, como a gente tem feito em todos os nossos encontros, iniciaremos com uma meditação, depois um alongamento e depois com a nossa explanação. Você é muito importante para nós. Seja bem-vindo a este momento. Solte seu corpo, feche seus olhos se puder, se concentre em sua respiração. Inspire pelo nariz e solte pela boca. Mais uma vez. Esqueça o mundo lá fora por um minuto e preste atenção apenas na minha voz. Aprecie o momento presente. Permita que a gratidão e a alegria tomem conta de todo o seu corpo. Seja grato pelo presente que é estar vivo. Acredite no poder da sua respiração. Ao respirar, absorva tudo aquilo que precisa. Ao exalar, solte e entregue todos os seus medos. Sinta-se em paz. Entregue, aceite, confie e agradeça. Entregue suas preocupações e seus medos. Entregue tudo aquilo que foge do seu controle. Confie nos ciclos da vida. Confie no futuro, assim como confia neste momento. Confie no seu potencial. Aceite tudo aquilo que não pode mudar e se esforce para mudar o que não pode aceitar. Seja paciente e persistente. Se aceite, se aprove e se ame. Compreenda suas limitações e busque crescer a partir delas com amorosidade. É possível ser uma pessoa positiva e alegre. Você não pode escolher seus pensamentos, mas pode filtrar aquilo que vai preservar sua mente. Traga à sua memória todo o apoio e ajuda que recebeu em sua vida. Toda compreensão. Sinta gratidão por todo o amor que há em sua vida. Receba esse amor e multiplique-o. Agradeça por cada instante vivido até hoje. Por todos os que já fizeram parte da sua vida e te ensinaram algo. Não sinta rancor nem tristeza por algo que não deu certo. Lembre-se, toda experiência se transforma em ensinamento. Sinta gratidão pelas suas pequenas vitórias e por tudo aquilo que lhe trouxe até aqui. Não projete sua felicidade para um tempo que ainda não existe. Aprecie o caminho. Aceite tudo o que vem com confiança e entrega. Traga à sua mente e ao seu coração todos os motivos que lhe fazem sentir gratidão. Aos poucos, retome a consciência do seu corpo para esse momento, para esse lugar. Trazendo movimentos suaves, respirando profundamente e agradecendo esse reencontro com a parte mais elevada do seu ser. Aproveite que você acabou de retomar a consciência do seu corpo. Vai soltando ele devagar. Sinta-se espreguiçando como se estivesse acordando. Aí na sua casa, coloque-se de pé. Solte bem o corpo, relaxe, solte as pernas. Com a ponta do pé no chão, tente fazer uma rotação com o pé. Com a outra perna esquerda, relaxe novamente, solta. Tente colocar o calcanhar apoiado no chão e a perna esquerda levemente flexionar. Tente aos poucos alcançar o pé. Inspire, solte o ar devagar. Sobe devagar. Troca a perna. Calcanhar esquerda no chão, perna direita levemente flexionada. Desce, tenta alcançar o pé. Quem não conseguir alcançar, não tem problema, pode pôr a mão no joelho. Quem conseguir, puxa a pontinha do pé para cima. Inspira, solta o ar, relaxa. Abre e afasta um pouquinho as pernas. E vai só relaxar o tronco para frente. Só solta, tentando alcançar os dois pés com as duas mãos. Inspira, coloca a mão no joelho. Flexiona um pouquinho o joelho. Solta as costas. Dá uma mexidinha no ombro. Sobe devagar, relaxa. Solta as pernas. Você vai tentar descer em cima da sua perna direita, levemente. Isso. Volta. Volta. Em cima da esquerda. Volta devagar. Agora as duas. Inspira. Solta o ar. Relaxa. Relaxa os ombros. Relaxa a cabeça. Junta as mãos. Obrigada. Então, esta cartilha, tempo de aprender, ela inicia falando sobre o momento educável. Hoje, devido à disseminação do coronavírus, vemos a necessidade do isolamento social, inegável para minimizar contágio, e com isso salvar vidas. Hoje, aqui, nós podemos estar sem máscaras, porque a gente está com a distância, né, permitida a... Um metro e meio. Um metro e meio, né, Fátima? E também nós estamos em um ambiente aberto. Então, o fato nos leva a utilizar atividades educacionais online e TVs. É o que nós estamos fazendo agora junto com vocês. Porque nós, do Valorização da Vida, acreditamos que devemos estar perto de você. Devemos estar juntinho de vocês nessa etapa. E essas ferramentas virtuais, elas permitem a troca de saberes, estabelecem um vínculo com toda a comunidade. E vemos, então, a oportunidade de executar a tarefa, de ensinar de forma em que todos, todos aprendam. Vamos falar agora sobre as mudanças essenciais. Pois é. Para que a gente consiga mudar, primeiro a gente precisa acreditar. Quando eu quero mudar, eu consigo. Mas, eu preciso estar ciente de que é o melhor para mim. O processo da mudança, ele pode ser bastante complexo. Mas, nem sempre ele é pacífico. Sabe por quê? Porque nós precisamos perguntar se queremos essa mudança. E, às vezes, ela revoluciona o que você tem aqui dentro. Mas, é necessário para quê? Para que a gente consiga alcançar objetivos de uma forma diferente. A gente muda. A gente muda, sabe para quê? Para se fazer, porque se faz necessário. Porque depende de todos nós essa mudança. Depois das mudanças, a gente vai falar um pouquinho de crenças. O que são as crenças? As crenças, elas são ideias e conceitos que as pessoas desenvolvem sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. No nosso trabalho, valorização da vida, a nossa maior ferramenta são as crenças. As crenças, elas são os valores. Por quê? Porque nós, quando nós enfrentamos algum conflito, nós precisamos dos nossos valores que vão nos dar estrutura para criarmos uma estratégia e concluir, sair daquela situação de conflito. Então, as crenças, elas são desenvolvidas durante o decorrer de toda a vida. E as mesmas podem determinar o caminho dos nossos pensamentos, nossos sentimentos e, consequentemente, dos nossos comportamentos. Alterando, muitas vezes, o curso do nosso viver. As crenças positivas devem ser mantidas na maior parte do tempo. Porém, uma aflição psicológica pode trazer à tona as crenças negativas, originadas em algum momento da vida. Requerendo com isso uma observação. Então, por exemplo, se o meu pensamento está trabalhando a meu favor, isso é bom. Quer dizer que eu estou bem, quer dizer que os meus valores, que eu estou acreditando, estão fazendo a diferença. Agora, se o meu pensamento está trabalhando contra mim, as minhas crenças, elas estão desfuncionais. Eu preciso rever isso. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou sendo vítima ou me colocando como vítima das situações, ao invés de eu aproveitar aquelas crenças, aqueles valores que eu já tenho, né? Que são os meus propósitos de vida, são o que me deixa forte. Por que eu não uso ele para enfrentar os desafios? Pois é. Agora, a gente irá falar um pouquinho sobre a resiliência. Quem será que é resiliente? O que é a resiliência? É uma palavra bonita, né? Mas vamos lá. A resiliência é a capacidade do ser humano de ser flexível. Então, se eu não posso dar aula presencial, eu posso dar uma aula online. Eu estou sendo resiliente. Eu estou aproveitando o momento onde eu não posso uma coisa e me adaptando à outra. Certo? Essa resiliência, ela só se traz, só felicidade. Quando você é resiliente, você consegue viver bem o mundo que te rodeia. Você consegue controlar as tuas adversidades. Ela traz, ela faz com que você elimine todas as dificuldades da sua vida. A criança, com o passar do tempo, através dos ensinamentos e experiências, ela desenvolve a resiliência, fazendo crescer saudável e capaz de desenvolver habilidades e tolerância às frustrações. Pois é, que criança será que consegue tudo isso, Liara? Vamos tentar pensar nisso? Quando a criança é ensinada a lidar com as suas frustrações, ela desenvolve habilidades que a tornarão uma pessoa equilibrada emocionalmente. Pois é, e quando ela é equilibrada emocionalmente, criança, com certeza ela será equilibrada emocionalmente adulta. E nós teremos uma sociedade muito mais feliz. Isso, e se a gente quiser super proteger essas crianças, né, Fá? Porque a gente quer, né? A gente quer colocar os nossos filhos aqui, ó, debaixo dos nossos braços, né? Dentro de uma redoma de vidro. Mas isso daí não é legal. O que será que pode acontecer? Será que nós estamos querendo que a sociedade seja um monte de robozinhos? Ou queremos uma sociedade forte, que consegue enfrentar os problemas? Isso é desenvolver uma criança com resiliência. E a resiliência também é permitir que ele pense. Então, quando eu dou habilidades para ele criar a resiliência e ele me dá uma devolutiva, eu também tenho que aceitar essa devolutiva. Porque é o pensamento dele. Agora nós vamos falar sobre o modo de organização de cada família. Pois é, mas cada família é uma família, né, Li? Ainda bem, né? Graças a Deus! A família é o nosso primeiro grupo social. É através da família que vamos entender como que funciona a comunicação. Cada família tem um tipo de comunicação. E existem diferentes contextos familiares, com diferentes hábitos, costumes e valores. E é importante salientar algumas ações. Reconhecer-se como membro da família. Será que eu, como mãe, estou fazendo com que os meus filhos se reconheçam como membro, como pertencentes à minha família? Eles têm voz ativa dentro da minha casa? Eu dou essa voz ativa para eles? Será que eles conseguem externar o sentimento? Será que eu permito isso, né, Fá? Será que eu sei quando ele está triste, quando ele está feliz? Eu participo disso na vida dele? Entender que existem familiares diferentes dos seus, é conhecer diferentes formações familiares. O meu modelo é legal, é ideal para mim. O outro é legal, ideal para ele. Então, como que eu me sinto neste processo? Esse processo é muito importante. Porque se nós fôssemos todos iguais, não ia existir aprendizagem. Então, eu preciso de um grupo heterogêneo para eu aprender. Eu preciso de novos pensamentos para eu criar novas estruturas. E participar nas diversas atividades propostas pela família é muito importante. Eu preciso também respeitar diferentes pontos de vistas dos membros familiares. Pois é, a rotina de uma casa, de uma família, ela é baseada no seu melhor momento. O tempo. Esse tempo não é pela quantidade, é pela qualidade. O tempo para você fazer a realização de todas as atividades. Aí, eu digo a vocês, qual é o melhor horário? Meu filho, qual é o melhor horário para você? Mas, converse com ele e determine a ele que o tempo de cada um é diferente. Certo? Como você gostaria que fosse o teu tempo, Liara? Eu já sou um pouquinho sistemática. Eu gosto de ter uma rotina. A rotina faz com que eu me organize internamente e aí eu consigo ter habilidades para realizar todas as atividades que me são propostas. Pois é, uma criança precisa disso, de uma rotina. Ela precisa saber que ao acordar ela tem que escovar os dentes. Cada família determina o caminho para isso. E é essa rotina que leva a determinar como será a minha família. Seja paciente quando você determinar essa rotina na sua casa. Pois a rotina não se desenvolve do dia para a noite. O cérebro, ele precisa de um tempo para se adaptar aos novos hábitos. Mas os hábitos são importantes, desde que eles sejam verdadeiros, desde que você tenha autoridade sobre o que você está passando para os seus filhos. Se ele não pode fazer, você pode. O que é de adulto? O que é de criança? O que é de adolescente? Nós temos que determinar isso nas nossas casas. E temos que determinar também as prioridades. Pois é, qual é a sua prioridade? Cada família tem a sua. E nós temos que respeitá-las. E respeitar significa respeitar a individualidade e o ritmo de cada um. Mas como é que eu vou fazer isso dentro de um único ambiente? Aos pais, cabe desenvolver a responsabilidade cotidiana de cada membro da família. Sempre considerando as condições físicas e cognitivas. Todos nós nascemos prontos para aprender. Então, comece com pequenas atividades. Amplie de acordo com as condições que os membros da sua família se sintam bem, se sintam responsáveis por aquilo. Uma criança com dois ou três anos, ela já é capaz de tirar a sua roupa sozinha, colocar no cesto de roupa suja, te ajudar a organizar os sapatinhos lá na sua sapateira, né? Guardar o seu brinquedo, né? Muito importante. Muito importante. É assim que a criança aprende. Aí ela, quando chegar na escola, ela vai saber que ela tem o poder de fazer determinadas coisas. As crianças, nós estamos dando valores para ela. Isso mesmo. Agora nós vamos falar um pouquinho do erro, né? Pois é, mas a gente erra, né? A gente erra. Ó, a gente já erra enquanto adulto. Então, enquanto criança, nós erramos muito também. Mas nós aprendemos com o erro, né? Bastante, bastante. E a gente gosta de aprender, né, Fábio? Pois é, e como gostamos. Então, se a criança errou a atividade e não atendeu as suas expectativas ou as expectativas estabelecidas na própria atividade, você deve intervir, incentivar e tentar novas tentativas, fazer novas tentativas. Porque, às vezes, aquela, daquela forma que você colocou, não estava condizente com o que ela tem de estrutura para aprender. Então, ensine de uma forma diferente. Converse com outras pessoas. Entre, né, hoje nós temos vários sites que nos ensinam, que nos dão dica. Procurem essas dicas. Não entenda a autonomia como largar a criança aos próprios designos. Elas estão em formação e precisam ser constantemente mediadas em suas aprendizagens. E é com essa mediação que ela cresce. Isso mesmo. E com isso, ela se torna um adulto que entende que errar é normal. Mas que é com esse erro que eu busco um outro caminho para acertar. Uma dica que é muito importante é estabelecer comandos. Estabeleça bem os comandos. Coloque regras e a responsabilize pelas escolhas. Regras, gente, claras. Você entendeu, meu filho, o que eu quis, o que eu quero que você faça? Sim. Então, o que é que você entendeu? Me explica. Isso funciona, gente. E não é uma forma de repreender. E sim, é uma forma de ensinar. Ofereça esse apoio aos seus filhos. Ofereça a essa criança, esse adolescente, a possibilidade de desenvolver de forma segura, de forma autocrítica e com autodomínio. Permita que eles lidem com as frustrações e não exagerem na sua proteção. Independente da idade. Porque às vezes eles já cresceram, mas eles estão lá dentro de casa. Pois é, e ainda precisa da mãe e do pai. Assim como o pai e a mãe precisam deles. Isso mesmo. Então, aprender a lidar com situações ruins e dela extrair algo bom é uma habilidade que vai dar autonomia e segurança. O melhor é fazer, o melhor a fazer é potencializar as habilidades e as competências. Manejando sempre um olhar assertivo, com uma escolha muito ativa. Uma feliz, uma fala feliz. É, isso mesmo, Fátima. Você não perdeu, não. Então, o melhor a fazer é potencializar as habilidades e competências. Mantendo sempre esse olhar atento, essa escuta ativa, essa fala acolhedora e o prezar. Em todas as palestras a gente fala isso, né, Fátima? Com certeza. E sabe por quê? Porque a família é o lugar de maior amor para uma criança. Muito bem. E agora, como a gente gosta muito desse amor, gosta muito desse ambiente familiar, nós vamos chamar as meninas que também fazem uma dança, né? Com certeza, porque dançar é felicidade. Pois é. Finalizando tudo isso, eu tenho certeza que vocês dançaram junto com esse grupo. E quero deixar um recado. É muito importante que vocês façam comentários sobre como vocês viram essa união, todo esse encontro que tivemos hoje. Deixem as suas perguntas, que com certeza nós iremos responder a todas. E quero desejar a vocês uma feliz tarde. Tchau. E aí Obrigado.